E aí galera, promessa é dívida, esse é mais um Fanfahayam. Como eu falei no vídeo inicial da Correia dos Touros, eu ia contar pra vocês como é que eu conheci o Messi. E pô, a história é tão longa, eu tenho tanta história pra contar em Barcelona que eu vou quebrar em dois vídeos. O primeiro é a festa do título e o segundo é o treino do Barcelona. Então, em 2010 eu passei seis meses estando em Barcelona, porque a minha faculdade nos Estados Unidos tinha um requisito básico de passar um semestre estudando fora. E já que eu fazia relações internacionais com foco em espanhol, eu tinha que escolher entre Buenos Aires, Madrid, Santiago do Chile, Cuba e Barcelona. Aí eu escolhi pra Barcelona, tinha que acabar a temporada de futebol americano e de janeiro a julho eu teria que ficar estudando em Barcelona. E cara, eu fui lá, tipo, na boa, como todos os intercâmbios, sem conhecer ninguém, assim, tipo, tentando a sorte mesmo. E no meu segundo dia eu tava jogando Barcelona em Sevilha. Pela Copa do Rei, uma quarta-feira à noite, tava frio ainda, e eu passei um tempo sem assistir futebol, né, porque eu tava muito envolvido no futebol americano. E era Barcelona em Sevilha, eu não sabia que o Luiz Fabiano tava jogando lá. Eu conheci o Messi, assim, sabia uns jogadores e tal aqui e ali. Aí eu sentei lá no Camp Nou e perguntei pro cara, assim, do meu lado. Pô, esse aí, número 17, quem é? Ah, ele falou, esse aí é o Pedro. Número 13 é o Piquet. E esse número 34 aí? Tiago. Eu falei, Tiago. Pô, Tiago não é o filho do Mazinho? É. Porra. Cara, o seguinte, eu tinha jogado no CFZ, Centro de Futebol Zico, com esse moleque lá atrás em 2001, 2002. Quando ele morava no Rio ainda, ele morava na Barra, ele tava um anglo-americano. Eu estava em Santo Agostinho. E, cara, eu vi um moleque jogando no campo do Barça, eu falei, caralho, pô, é um bom lugar pra fazer amigo, né? Eu vou, pô, procurar essa moleque no Facebook. Aí, cara, eu mandei mensagem, aí, cara, eu era o lateral esquerdo do teu time lá, na Copa Dinamite, Copa Light, Campeonato Carioca aí, desses aí de molecada, no categoria pré-mirim, mirim. É o lateral esquerdo do teu time lá, cara. Eu tô em Barcelona estudando por seis meses, não conheço ninguém. Pô, me dá uma luz aí, porra. Vira meu amigo. Pô, e o moleque respondeu na boa, cara. No Facebook lá nem era famoso, nem nada. Tipo, tava jogando no Barcelona B. E, pô, o moleque é gente boa pra caralho. Uma coisa que eu posso falar é que, cara, não conheço nenhum jogador de futebol que eu não sei gente boa, que eu não sei humilde assim, cara. Ah, por... Ah, eu não sei, tío. Inibita, pô. Também inibita. Piqué, me disse para por Piqué. Quero brindar por la volta de... O grande, por favor. No água, não, tío. Um pouquinho de la grega. Estou de acordo, estou de acordo. De la oveja negra de la família. Del próximo Adelocadroco, tá? E o próximo, vai ser el lieto, não, seria el primo del rei de Inglaterra. Essa imagem que o pessoal tem de jogador de boleiro, ah, ostentando. Cara, deve acontecer isso no Brasil. Mas o pessoal que gosta na Europa, cara, tudo gente boa, tipo, respeito, humilde. E é molecada que nem a gente, né? Daí, beleza, eu fiquei amigo do cara. E passou o semestre, tipo, saía junto pra jantar com a galera toda, tipo, brasileiro, em qualquer lugar do mundo. não importa se é rico ou pobre, cara, brasileiro é tudo unido, cara. No dia 18 de maio de 2010, era a última rodada da Liga, o Barça tava a um ponto na frente do Real Madrid, e o último jogo era Barcelona e Valladolid no Camp Nou. Eu não tinha conseguido ingresso, fui com meus amigos holandeses, assisti ali perto do Raval, perto da Praça Catalunha, pra depois que acabar, a gente ia pra praça, pô, festejar com a galera, tipo, com todos os fãs catalãs lá. O jogo terminou 4x1, o Barça ganhou, foi campeão, e a gente foi direto do Bar, pra Praça Catalunha, mais precisamente, na fonte de canaletas. Foi de canaletas, onde os, os culês, que chamamos até, os torcedores do Barcelona, vão festejar, todos os títulos lá, vão pra essa fonte, que é assim, bem na beirinha da Rambla, com a Praça Catalunha. A gente foi pra lá. Cara, foi escurecendo, aí eu tive, cara, não sei, uns chamados do céu, assim, aqueles que me dão, assim, eu, porra, resolvi, cara, pegar um metrô, pro Camp Nou. Porque é aquela parada, todo mundo indo, do Camp Nou, pra Praça Catalunha, das suas casas, pra Praça Catalunha, pra celebrar, o título da Liga Espanhola, em cima do Real Madrid. E eu, cara, vou pro Camp Nou, cara, peguei o metrô vazio, saí correndo, e cara, as portas do estádio, estavam vazias, cara, o pessoal saí, e eu, tipo, fui me infiltrando, assim, entrei. Ale, leque, 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 olha, entrei, tipo, na hora que eu entrei, tava dando, tipo, cada jogador tinha seu, seu speech de agradecimento, aí, primeiro, o Puyol, o capitão, falar, agradecer a torcida, aí agradecer o técnico, não sei o que, aí falava no final, Visca Barça, e Visca Catalunha. E, pô, até o Dani Alves, o Dani Alves, eu lembro, perfeitamente, ele dançou a calaca lá, porque o Piquet tava começando a pegar o Shakira, naquela época, tinham gravado o clipe do Waka Waka, começando a pegar a Shakira, e tinha aquela fofoquinha, na mídia, no vestiário, pô, tinha algum, o Piquet tava pegando a Shakira. Vamos a fazer, vamos a fazer um baile, que é esse, assim, vamos, todos, venga, waka waka, venga, vamos, venga, Vizca Barça, e Visca Catalunha, e Visca la Marca, o João Parim, Pô, eu tenho até a camisa daquele dia lá, ó, no Pensas em La, não, no Pensas em La temporada, Pensas em La Historia, Escriu o Futuro, Write Your Future, campeões, 2009, 2010, aí beleza, acabou a celebração, eu falei, cara, vai ter festa esses caras hoje, aonde, onde for, eu vou atrás, cara, aí, cara, eu fiquei ligando pro Thiago, né, ligando pro Thiago, pro Rafinha, que é irmão dele, agora joga no Barça B, tipo, dois anos mais novo que a gente, cara, ligando, moleque, eu não atendia, não respondia textos, cara, eu devia estar culpado lá e tal, não sei o que, aí eu tive a ideia, de sair, não, de ficar esperando logo na saída dos carros dos jogadores, e, com essa camisa aqui, uma camisa que eu comprei no Marrocos falsificada, botei o número do Thiago lá, que na época ele era 34, jogava no B ainda, autógrafo dele aí, para o amigo Rayan, e tipo, na época ninguém tinha a camisa dele, o cara não era famoso, jogava no B ainda, e eu fiquei assim, ó, de costas pra saída, e cara, com certeza, se ele ia passar, ia ver, que tinha alguém com a camisa dele, ia chamar atenção, e não deu outra, saiu o carro, e era o Mazinho dirigindo, o cara parou assim, do lado, ó Rayan, ó Rayan, entra aí moleque, entra aí moleque, aí tipo, a torcida veio atrás, pedindo autógrafo, autógrafo, eu entrei no carro, o Zarpamo, que era pra casa dele, lá tava o Mazinho, Rafinha e Thiago, dentro do carro, subiu, trocou de roupa, e foi pra balada, e era balada, tipo, só entre amigos, assim, era o grupinho brasileiro, a gente pegou um cantinho lá, e tipo, pô, celebrando a vitória do Barça, tipo, parabéns aí Thiago, parabéns Jonathan, cara, o bar, era Broadbar, Broadbar na, na rua Balmes, ali na zona alta de Barcelona, beleza, tava um negócio, tava legal, mas aí tipo, no meio da noite, o Thiago e o Jonathan, vazaram, foram pra festa do, do título do Barça, que era uma festa fechada, só era, restita pra jogadores e, e diretores, e cara, eu também, cara, eu falei, não vou ficar fora dessa, cara, os caras foram embora, eu fiquei lá, tipo, meio sozinho, com, com aquela brasileira lá, tipo, uns dois ou três caras brasileiros, como é que eu vou entrar nessa festa, eu sabia onde era, era no Luz de Gás, que era na rua de trás, como é, o que que eu vou fazer pra entrar nessa festa, cara, eu tive a ideia, de sim, procurar, as minhas mais, alta, mais gata assim, da balada, da balada, eu falei, cheguei nelas assim, aí ó, você vem comigo, vocês dois vem comigo, a gente vai na festa do Barça, cara, na confiança, já tava meio alto, já, na confiança, peguei as minhas pelo braço, vieram comigo assim, eram três, uma em cada braço, e a outra do outro lado de lá, saí, tipo, chegando a confiança lá, o, falei inglês assim, com o cara da porta, o segurança, pô, parece, pô, negão alto, forte, em Barcelona, com três mulheres, o cara deve ser importante, né, cara, saindo, não, aí eu emocionado lá, né, cara, porra, andando assim, cara, aí, porra, esbarrei, e era o merda, aí andando assim, o lado, fui pegar um drink lá, pô, e aí, busquete, beleza, cara, aí, as minas, tipo, o combinado das minas, eu senti, ó, eu boto vocês na festa, vocês vão ser minhas fotógrafas, vão tirar foto aqui, minhas aqui no lugar, entendeu, pra mostrar pra minha galera, pra minha família lá no Brasil. Rayan, Rayan, tira uma foto aí, tira uma foto aí, era, com o cara, o Pepe Guardiola, tira a foto com ele assim, cara, eu fiquei assim, caralho, Guardiola, porra, Daí, tipo, naquela época, a música do, do momento, assim, do Barça, era, Viva La Vida, do Coldplay, e a gente, bebaço, pulando no palco, assim, cara, vai que, o Piquet, uma garrafa d'água, cara, joga a garrafa d'água todinha, assim, em cima de mim, cara, se fosse num lugar, normal, cara, eu virava assim, já enchi, enchi o socão, porque eu sou, eu sou porradeiro mesmo, não, mentira, mas, cara, eu ficaria assim, eu fiquei, olhei assim pra trás, cara, do Piquet, mas já que eu tava, primeiro, de penetra, segundo, na festa do cara, e terceiro, cara, era anônimo ali, o lugar, cara, se eu arrumasse confusão com o cara, o lugar inteiro ia me linchar, ia me tirar de lá, foi um pouquinho assim, um neguinho aí no meio do nada, aí eu deixei passar, cara, minha camisa toda molhada, tive que abrir, pô, minha última memória do lugar, foi na saída, cara, o Puyol, tipo, sem camisa, cara, fazendo abdominal, cara, aí eu assim, querendo dar uma de machão, cara, eu tirei minha camisa também, porque o cara é forte pra caralho, assim, e eu era muito mais forte que ele, do futebol americano, assim, eu tirei a camisa, e aí, comecei a fazer abdominal também, cara, me ignoraram na boa, já partiram pro carro, mas, cara, foi uma noite inesquecível, cara, foi um, pô, até hoje, assim, tipo, dá vontade de ver as fotos, assim, eu falei, caralho, que noite foi essa, cara, ah, peguei ninguém, acho que essa aí foi a noite que eu mais me diverti, sem ter pego mulher, foi top pra caralho, próximo vídeo, pô, acho que vai ser o meu favorito, cara, foi, é, eu na Olimpíada de Londres, sozinho, e sem ingresso, e aí galera, como vocês podem ver, eu tô aqui em Londres, com o Big Bang atrás, é, tá vendo aqui, ó, a galera, tá numa atmosfera sinistra, mas só vou postar o vídeo, se vocês compartilharem esse aqui, e bater vários, vários hits, então, pô, obrigado por ter comprado mais um, o Fão Farrayã, tamo junto, qualquer sugestão, estamos aí, é nóis! tchau, tchau, tchau,